CD Rouge Então eu vou ler o que está escrito aqui Indústria brasileira, todos os direitos reservados Proibida a reprodução, execução pública de locação Desatualizada Sobre penas da lei Aí tem 2, traço 502874 P, 2002, Sony Music, Entredimento, Brasil, ICL, Colômbia ICL, Colômbia Então tudo que eu li está aqui E essa numeração Que é a 2502874 É a mesma que está aqui 2502874 2502874 ICL ICL Tem uma amibia É a mesma que está aqui